Um lugar feito pra mim O meu futuro lá, pra onde eu vou Um lugar feito pra mim O meu futuro lá, pra onde eu vou E lá encontro o rei O meu sentido pra viver Cidade da luz É onde me encontro em ti Cidade da luz É sua luz brilhando Uh, 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 uh Eu vou e lá encontro o Rei O meu sentido pra viver Cidade da Luz É onde me encontro em ti Cidade da Luz É sua luz brilhando em mim Cidade da Luz É onde me encontro em ti Cidade da Luz É sua luz brilhando E haverá um dia que eu reinarei junto com o meu Rei Celo com fé o futuro que logo conquistarei E haverá um dia que eu reinarei junto com o meu Rei Celo com fé o futuro que logo conquistarei Cidade da Luz É onde me encontro em ti Cidade da Luz É sua luz brilhando em mim Cidade da Luz É sua luz brilhando Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, 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 ooh